Abertura 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 Obrigado. 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 Qual foi, Daniel? Pode olhar, pô. Contra você. Ah não, vai tomar outro gol desse, não é possível não, pô. Agora, Demilou, Demilou! Você está doida? Ei! Vá jogar, vai jogar! Vai jogar, vai jogar! Vai jogar, vai jogar! Bora pro jogo! Calma! Levanta dele! Vai pro museu, rápido! Vai! Chega! Olha aí, parceiro! Olha aí, parceiro! Aplausos 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 Faltam 12? Ei, menino, menino! Ei, ei! Ei, ei, ei! Quatro, quatro, quatro! Vem, pega a porra! Ah, drogada, esses caras! Você, dá pra cima! Vai, gente! Vamos, vamos, vamos! Vamos, acelera! Aí, eu tô com o pé! Ei, vai, vai, vai! Vamos, acelera! Vamos, acelera! Vamos, acelera! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! É o cara do sul! Caralho! Bora, palúcia! Dois e meio, acelera! Nois e meio, acelera! Acharam! Coaaah! 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 Ei, ei! Coaaah! Ei! Coaaah! Ei, ei! Isso, oee! Vai chutar o fulgão no Tarajura! Ei! Coaaah! O que é isso? 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 O que é isso?